Foi deflagrada na manhã de hoje nova fase da operação Furna da Onça da Polícia Federal. A investigação é por esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os partidos envolvidos são o DEM, MDB, PSC, PDT, PP, Avante e PTB. Dez deputados estaduais foram alvos da operação que envolve o atual presidente do DETRAN, Leonardo Silva Jacobi, seu antecessor, Vinícius Farah, e o secretário estadual do governo do estado, Afonso Monerati. Segundo os investigadores, os valores negociados no esquema chegavam a 900 mil reais. No início da manhã de hoje, a Polícia Federal esteve em endereços da Barra da Tijuca e na Assembleia Legislativa do Rio para cumprir mandados de prisão. Segundo a investigação, os suspeitos são acusados de receber propina. A gente percebe que há um feudo dentro do Rio de Janeiro e que esses políticos se valem da sua força política para viabilizar os projetos de poder de cada qual. E isso como forma de garantir os interesses da organização criminosa, muitas das vezes transformado em apoio a projetos do governo, a iniciativas que possam criar embaraço ao governo, como por exemplo a CPI última que se tentou fazer em torno da FETranspor. Enfim, a gente identificou diversos movimentos praticados ao longo da atividade parlamentar que se traduziram nessa contrapartida para o aproveitamento desses carros. O procurador Carlos Aguiar diz que o pagamento era realizado de várias formas. Na época do governo do Sérgio Cabral, os pagamentos eram feitos em locais variados, mas doleiros eram contratados e cada qual lançava a mão da sua estrutura própria para fazer com que o dinheiro chegasse até os agentes corrompidos. Então, houve pagamento, entrega de recursos dentro da LERJ, em escritórios privados, em residência. Foi uma dinâmica muito flexível, até pela reinteração desses pagamentos. Segundo o deputado Paulo Ramos, do PDT, é preciso verificar as acusações. A delação premiada deixa todo mundo muito vulnerável, muito vulnerável. Então, vamos verificar a constitucionalidade de tudo, verificar todo o quadro. É muito difícil, porque imaginar que vamos ter em 70, 10 deputados presos, a partir de delações premiadas, vamos verificar. Eu penso que institucionalmente tem que ter uma avaliação de todo o caso.